Hoje eu vou ensinar você a fazer, minha amiga, três ideias de enfeites de Natal bem baratinho, tá? Vamos aprender a fazer enfeites para enfeitar a nossa árvore com material EVA, que é bem barato, e com rolinhos de papel higiênico, que é custo zero, né, minha amiga? Então, separa aí seus rolinhos de papel higiênico que você ia jogar fora, separa seus EVA com glitter, e vamos aprender três lindas ideias para enfeitar a sua árvore aí. Porque os enfeites nas lojas estão bem carinhos, né, amiga? Então, vamos fazer os nossos próprios enfeitinhos. Vamos lá? Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora! Combinado? A primeira ideia é as bolinhas de EVA, tá? Vamos precisar desses fitilhos douradinhos pra gente fazer o fechinho, tá? A argolinha pra pendurar. E... Que é bem baratinho também. Vamos precisar de tesoura, régua, cola quente, tá? Os materiais básicos de todo dia. Nós vamos precisar de quatro tiras de EVA, tá vendo? Eu peguei as com glitter, e se você não tiver com glitter, pode ser também a lisa, tá? Quatro vezes de 20 por 1,5, que é a bolinha maior, e quatro vezes de 15 por 1 centímetro, que é a bolinha menor, tá? Eu fiz... Eu separei três cores, a vermelha, a verde e a dourada, que é as cores do Natal. Então, vamos iniciar. Vamos pegar as quatro tiras maiores, tá? 20 por 1,5. Vamos dobrar todas ao meio, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Dobre ela todas ao meio, pra gente centralizar bem, tá? E vamos iniciar a colagem. Vamos dar um pinguinho de cola no meio, onde a gente fez a marcação. E vamos colando as tirinhas, conforme eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Primeiro um X, depois você pinga mais um pouquinho de cola. Aí, você cola dessa maneira. Tá vendo? No centro, novamente. E cola a última tirinha, assim. Certo? Fácil, né? Muito fácil. Pois bem, agora, nós vamos fechar a nossa bolinha. Bem simples. Vamos começar da tira de baixo, tá vendo, ó? E vamos dar um pontinho de cola. A primeira, nós vamos colar uma em cima da outra, tá? Com meio centímetro só. Tá vendo, ó? Depois, as seguintes, nós vamos colar paralela, tá? Ó, não é uma em cima da outra. Uma juntinho da outra, tá? Você passa a cola na pontinha. E na outra pontinha. E uma do ladinho da outra, tá vendo? E assim, nós vamos fazer com todas as tirinhas, tá? Pra não ficar muito grosseiro. Então, nós vamos colar uma de frente com a outra. Assim, unidinhas, tá? Pra ficar bem bonita as nossas bolinhas. Na última, nós vamos colar a primeira tirinha. Depois, nós vamos colar o cordãozinho. Antes de fechar a bolinha, tá? Dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, olha. Bem fácil, tá? Depois que você põe o cordão, aí sim, você vai fechar a sua bolinha e ela está pronta. Olha que gracinha. Pra ficar mais bonitinha, eu resolvi colocar uma bolinha de Natal, bem pequenininha, dentro dela. Eu achei que ficou muito bacana, tá? Isso é uma sugestão. Se você não quiser colocar, não precisa, tá, amiga? Mas eu achei bem interessante e bem bacana, tá bom? E ela ficou assim. Agora, outro tamanho, a menorzinha, é o mesmo sistema, tá? Você vai dobrar ao meio e vai colar tirinha por tirinha, dessa maneira. É a mesma coisa, tá bom? Eu fiz bem rapidinho o vídeo pra você ver, que é o mesmo jeito. E se você já gostou da primeira dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante. Com ele, eu vou entender que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui no canal. Então, isso me incentiva a cada dia, tá bom? Então, sempre que puder, deixa um like aqui pra mim. E se você é nova por aqui e ainda não é inscrita no canal, minha filha, vamos lá, minha amiga. Se inscreva. Aqui tem vídeo bacana toda semana, todas as terças, quintas e sábados, né? E eu tenho certeza que você não vai perder. Então, se inscreva agora aqui no canal. Combinado? Muito bem. Olha a nossa bolinha menor, tá vendo? Muito gracinha. E eu fiz a dourada também, maior, e também coloquei uma bolinha dentro. Tá vendo, ó? Ficou muito bacana. Você não achou? Bom, então, mereço aquele like, hein? Vamos, então, para agora a segunda ideia, que é muito bacana também, hein? Vamos lá? Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você, que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá! Vamos agora pra segunda ideia. Vamos precisar de um rolinho de papel higiênico e vamos pintar tanto dentro como por fora, tá, minha amiga? Vamos precisar de fitilho pra gente fazer, pra pendurar o nosso enfeite. Papel cartão, cartolina, papel colorido, o que você tiver aí, tá bom? Então, tesoura, cola quente, régua, caneta e ele vai ficar assim. Olha que bacana! Muito legal, né? Como os enfeites por aí estão caros, minha amiga, a melhor solução é nós fazermos os nossos próprios enfeites, ainda por cima com baixo custo, não é verdade? Então, vamos lá! Vamos amassar o nosso rolinho já pintado e vamos marcar de um em um centímetro até o final, tá? O nosso rolinho tem dez centímetros, ok? Muito bem! Marcado, tá vendo? De um em um centímetro. O que nós vamos fazer? Vamos recortar todos eles, tá? Então, dá pra fazer muito enfeitinho por aí, tá? Outra sugestão também que você pode fazer depois de pronto, você colocar glitter pra dar um brilho, tá? Isso é sugestão também. Bom, vamos pegar agora e vamos unir os nossos pedacinhos dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo, tá vendo, ó? A última pontinha nós não vamos colar, por quê? Nós vamos colar o pingentinho, o filetinho, tá? Pra pendurar. Então, nós vamos pegar, unir as pontinhas assim com cola quente, tá bom? Pra ficar mais fácil na hora de colar. Vai ficar assim, ó. Tá? Agora sim, nós vamos pôr um pinguinho de cola, colocar o nosso filetinho ali pra pendurar. Aí sim, nós vamos fechar a nossa bolinha. Tá vendo? Ela vai ficar dessa maneira, olha. Agora, se você quiser deixar assim, também pode. Mas, se você... Eu achei mais legal você colocar um papel colorido. Qualquer papel que você tiver aí. Papel de presente, enfim, tá? Aí vamos pingar uns pinguinhos de cola assim, ó. E não em todo ele, que senão vai borrar, vai vazar cola, né? Então, faz assim e recorta. Vai ficar dessa maneira. Aí, nesse momento, você pode passar cola em volta e passar glitter. Vai ficar muito bacana, né? Mas eu preferi fazer só assim, tá bom? Muito bem. Agora sim, nós vamos para a terceira e última ideia, que é os pacotinhos de presente. Que é muito legal também, tá? Muito simples de fazer. Muito barato. Custo praticamente zero. Por quê? Nós vamos utilizar também rolinhos de papel higiênico, tá? Então, você vai pegar mais um papel... Mais um rolinho de papel higiênico. Papel de presente. Pode ser papel normal de presente. De 15 por 8 centímetros, tá? Nessa medida. E você pode utilizar também... Sabe esses saquinhos de presente que a gente ganha e a gente guarda muito? Eu tenho bastante aqui. Pode ser deles também, tá? E o papel de presente que você tiver aí. Enfim, tá? Então, vamos lá. Bom, já recortei aqui os meus papéis, tá? Vamos precisar de caneta, de régua, de filetinho para a gente poder fazer o pacotinho. Fita crepe, tesoura, tá? E o filetinho para pendurar também. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos pegar nosso rolinho e vamos amassar também, dessa maneira. Tá vendo? Amassa bem. E vamos fazer duas marcações, tá? A primeira vai ser de 3,5 centímetros. Da pontinha, 3,5 centímetros, tá? Muito bem, olha. Feito isso, você vai passar um risco. E desse risco, você vai marcar mais 3 centímetros, tá bom? Então, a primeira marcação, 3,5. A segunda, 3. Ok? Muito bem. Vai ficar assim. Passa o risquinho para você não cortar torto. E agora, é só recortar. Essa primeira parte, nós vamos descartar, tá? Vamos, ó, vamos descartar. Vamos utilizar, pelo menos, só as duas partes que nós marcamos. A de 3,5 e a de 3, ok? Muito bem. Bom, amassamos. Aí, nós vamos dobrar novamente, dessa maneira, na marcação. E ele vai ficar assim, ó. Amassa. Aí, abre. E amassa de novo. Ó. Vai ficar um quadradinho. Muito bem. Muito bem. Ficou um maior e um menor. O menor, você vai colocar dentro do outro. Olha, dessa maneira. Tá vendo? Aí, vai ficar um cubinho. Agora, nós vamos pegar a nossa fita crepe, pra ficar mais resistente o nosso quadradinho. E vamos envolver fita crepe em toda a volta. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Agora, é bem simples. O que nós vamos fazer? Vamos embrulhar como se fosse um presente. Normal. Tá? Todo mundo sabe embrulhar um presente. Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer o pacotinho, igual se fosse um presente normal. Tá? Aí, você dobra. Tá vendo? Ó. E fecha. Eu utilizei cola quente, tá? Porque assim, se você colocar durex, não vai ficar legal. Então, usa cola quente também. Agora, nós vamos fazer outro filetinho, igual a gente fez nos outros. Tá vendo? Eu pego, une as pontinhas, põe cola quente. Tá vendo? Pra unir as pontinhas e ficar mais fácil na hora de colar. Agora sim, você vai fechar ao outro lado. Normalmente. E antes de fechar, você coloca o filetinho. Tá bom? Assim, ó. Muito bem. Agora, você fecha. Tá? Tá? Tá pronto o nosso pacotinho. Agora, pra incrementar, nós vamos passar um fitilho. Tá vendo? Esses fitilhos de presente. Eu utilizei 80 centímetros, tá? Então, eu peguei minha régua de 40 centímetros e medi duas vezes. Então, corta aí 80 centímetros de fitilho. E você vai amarrar, ó. Dessa maneira, como se fosse um pacotinho de presente. Tá vendo? Que fácil, minha amiga. Muito fácil, né? Agora, você pega a tesoura, faz aquelas caixinhas. Olha que lindo. Está pronto mais um enfeitinho de árvore de Natal. Não é bacana? Se gostou, deixa aqui nos comentários qual das três ideias foi mais legal, a que você mais gostou. Tá bom, minha amiga? E deixa um like aqui pra mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou te esperar na próxima dica, no próximo vídeo de Natal. Combinado? Tchau! Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o minicurso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um minicurso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra me saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então, é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!